Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do BMC New Deal. Pois é, estou de volta depois de férias, aí descansei tranquilamente. Sou de óculos agora? Sim, agora sou da turma aí dos que vão ao oftalmologista com certa frequência. E é claro, vamos bater um papo hoje super bacana sobre precatórios. Pois é, né? Que o BMC New Deal, que você já está acostumado, que é o programa que a gente senta alternativos antes de receber o pessoal de música, de vinho, de biotecnologia. Nossa, tem coisa pra caramba aqui. Tem reciclagem, enfim, a gente vai falar sobre investimento em precatórios. Mas antes de eu apresentar aqui o meu grande convidado, o Vitor Cajano, deixa eu aqui agradecer o nosso parceiro nesse projeto, a Rush Capital, que está conosco aqui no BMC New Deal. Então você vai lá, entra no site deles, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir lá investir bem bacana. Eu tenho conta lá, inclusive, eu adoro acessar lá o site deles. Eles têm muita ideia bacana, tem até como você investir em obra de arte. Por exemplo, lá está Tomi Otaque. Nossa, tem coisa pra caramba. Tem como você investir nas músicas do Toquinho, enfim. Super bacana. Então vai lá, dá uma olhada, entra aqui no QR Code que está na tela. Está certo? Vitor Cajano, CEO do Precatórios do Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Aqui é o BMC New Deal. Vitor, você sabe como é o esquema aqui, né? É bem tranquilo. Eu falo um monte de besteira. O público de casa aqui já está sabendo. A gente vai junto nessa. Então eu queria entender o que é precatório. Porque eu não entendo nada disso, entendeu? Eu vou falar pra você. Eu vou ser muito sincero. Sou ser de precatório por causa da PEC. Sim. Tive que estudar sobre isso. Mas mesmo assim eu não entendo muita coisa não. Porque o juridiquês, ele me pega. Esse é o mal da nossa cultura jurídica aqui do país. A gente complica mais do que busca simplificar as coisas. Mas acho que falando de maneira muito simples, o precatório ele nada mais é do que um título da dívida pública. E ele tem esse nome porque ele caracteriza uma dívida pública muito específica, que é a dívida que ela é oriunda de sentenças judiciais transitadas em julgado. O que é isso? Então imagina... Eu gosto muito de dar exemplo porque eu acho que ajuda a gente a colocar as coisas em perspectiva e enxergar de onde vem isso. Então imagina você um auditor da Receita Federal. Ele é um funcionário público. Mais especificamente ele é um funcionário da Administração Pública Federal. Ele tem lá o salário dele. Aí você imagina que saiu uma lei em 98 que ajustava o salário dos auditores fiscais do Alagoas. Tá. Isso a gente está pensando... Eu aqui em 2022 estou pensando que em 98 teve uma lei lá... Exatamente. Para ajustar o salário do funcionário. E aí na época uma associação de auditores fiscais foi lá, olhou aquilo e falou, opa, peraí. Mas eu também sou auditor fiscal e eu sou do estado vizinho, sou de Sergipe. Eu também devia ter esse aumento. E aí o pessoal de São Paulo olha e fala, não, eu também devia ter esse aumento. Tá. Eu estou dando um exemplo bem bruxo aqui. E aí vira uma bola de neve de aumento. Exatamente. E aí isso é só um exemplo mais extremo para demonstrar uma situação em que é comum de equiparação salarial ou de benefício que incide sobre especialmente salário. E aí essa associação representa, imagina lá, 2, 3, 4, 5 mil auditores. Na época o reajuste não era muito grande, mas eles entram na justiça para pedir esse ajuste. Olha, tem um ajuste aqui de 20% da minha remuneração nesse período aqui e eu não recebi isso. Só que você tem 2 mil auditores fiscais lá falando a mesma coisa. E mais 20 mil auditores fiscais espalhados pelo Brasil pedindo a mesma coisa. Então, esse processo, como todo processo no Brasil demora. Apesar de já ter evoluído muito, os processos de modo geral eram muito mais lentos e ainda são lentos hoje. Em parte, é razoável que seja assim, mas é da natureza desse tipo de processo que demora. Então, você imagina que eles ficaram discutindo esse processo por 20 anos na justiça. E 20 anos depois eles ganharam, não tem mais recursos que a União pode entrar, vão ter que pagar o ajuste. De 20 anos? Lá dos 20%? De 20 anos atrás. De 20 anos atrás. Só que de 20 anos para cá, esse dinheiro ficou... Essa dívida foi sendo corrigida, atualizada monetariamente, teve incidência de juros. Uma série de correções monetárias e ajustes que são feitos para que a gente tenha... A correção monetária, a ideia é você ter a mesma expressão financeira em tempos diferentes. Que no fim do dia, você ter a mesma expressão, você manter o poder aquisitivo de uma moeda ao longo do tempo, nada mais é do que você corrigir a inflação. Então, a correção monetária tem esse objetivo de manter o poder de compra do dinheiro no tempo. E além disso, por não ter pago a dívida que ele deveria ter sido... Que deveria ter pago lá atrás, há 20 anos, ainda tem incidência de juros para remunerar o dinheiro que a pessoa poderia ter investido, que a pessoa poderia ter colocado em outro lugar e ter uma remuneração sobre esse capital. E isso tudo, essas remunerações todas, essas correções todas, são determinadas por lei. Então, você imagina que uma dívida que começou lá atrás por o equivalente a 10 mil reais, hoje virou uma dívida de 200, 300 mil reais, entre juros e correção monetária. De 2, 3, 5, 10, 20 mil auditores. Então, essas cifras acabam ficando grandes por causa disso. É muito tempo de correção, é muito tempo de juros. E aí, chega lá no final do processo, isso é por conta da maneira como o Estado é organizado financeiramente, a dívida é reconhecida, então o precatório nada mais é do que um reconhecimento dessa dívida, olha, não tem mais recursos, que eu posso, eu, a União, posso entrar na justiça. Então, eu não tenho mais como discutir essa dívida. E aí, para essa situação, dá-se o nome de trânsito em julgado. Não há mais recursos, não há mais o que discutir naquele processo. Então, permanece o que foi decidido. Nesse momento, o juiz da causa, ele vai lá e fala, olha, União, pague ao fulano, ao auditor, tantos mil reais. No que ele faz isso? Existe um protocolo que ele tem que respeitar para fazer isso, que é literalmente um papel, que tem o nome da pessoa, o número do processo, quanto que é a dívida, quantos que são os juros, etc. Detalhando para quem deve ser pago. Muitas vezes, ao longo desse processo, as pessoas morrem, tem herdeiros, as pessoas vendem o crédito, porque elas não aguentam mais esperar, ou precisam do dinheiro. Então, tem lá para quem deve ser pago. E isso é o precatório. Tá, é um cheque. Então, peraí, vamos resumir.